O Brasil ainda é muito desigual. Temos muitos desequilíbrios regionais. Goiás e o Centro-Oeste, como o Nordeste e o Norte, não podem abrir mão de terem políticas de incentivo fiscal que desenvolvam nossas regiões, que gerem emprego, que possam atrair empresas, que construam o nosso desenvolvimento. Essa é a posição do PSB de Goiás e do Brasil. PSB. É possível fazer mais e bem feito. PSB. É possível fazer mais e bem feito.